Bom, quem vem ao salão do automóvel, claro que quer conferir as novidades do mercado, quer conferir os lançamentos, mas aqui também é possível encontrar esses carros, digamos, mais experientes, são os carros antigos que tem uma área reservada para eles aqui no salão. Então, a gente começa com esse exemplo aí de um Dodge Charger. Olha aí que carro muito bem conservado, olha aqui a parte frontal do Dodge. Veja que relíquia, que belo exemplar. Você vê assim bem de pertinho como eu estou fazendo agora. Segunda opção aqui, segundo carro que está exposto é esse Fusca. Observe bem que carro conservado. Jogo de rodas originais, olha aqui a parte da frente do carro. Vamos seguir o nosso passeio a esse outro modelo, é o Volkswagen SP2. Veja bem que carro, que já foi muito famoso. E para a gente encerrar o nosso passeio, está aí o Willys. Essa é a versão do Willys Interlagos. Olha aí, carro muito bem conservado. Todos estão aqui muito bem conservados. E lembrando que se você vier aqui ao salão, pode conferir esses veículos. Carros que já foram aí lançamentos, que fizeram tanta história nesse mercado. Então, uma boa opção para quem é apaixonado por veículos. E vier aqui ao salão, não pode deixar de passar aqui nesse espaço reservado aos veículos antigos. E vier aqui ao salão, não pode deixar de passar aqui nesse espaço reservado aos veículos antigos. E vier aqui ao salão, não pode deixar de passar aqui nesse espaço reservado aos veículos antigos. E aí